Fala galera, final de semana de corrida em Porto Alegre, Veloparque A gente está a caminho já, vamos aqui com o vovô Márcio Embarcamos primeiro de novo, voo lotado Acompanhe aí, Veloparque Vamos tentar trazer o resultado bom aí, se Deus quiser, esse fim de semana Acompanhe tudo com a gente aí Olha que glamour Comida de aeroporto Picadinho hoje, carne, arroz e farol Faltou um ovo, mas não tinha A galera aí, ó Essa vara alta, se fosse lá na minha terra, ia ser Saravá Mandou pegar com a saída, Tony? A quinta saída É essa aqui, ó Olha o mapa aqui, ó Mano, quando você tem um pai dos burros aqui, tudo fica fácil Isso aqui é Olha lá Quase Com emoção, né? Faltou um pouquinho Com emoção Tranquilo por aqui Mas agora vamos pro track walk Olha o Cone, vamos botar o Cone hoje de novo, hein? Vira aí, Cone Cone não fala Temos um jaspion O cara tá com uma televisão de 32 polegadas na cara, veio dos Estados Unidos, manachando Peteco Olha aqui pra nós Ó Dá uma olhada, velho Gente, a gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas aconteceu um episódio aqui ano passado Olha aí Que eu não estou nem um pouco orgulhoso, mas deixamos uma marca, colocamos o F de Felipe Mas agora tá tudo bem Agora tá tudo bem Espero não acontecer Nunca mais Não vai acontecer A gente tem disco de freio pra fazer amanhã no check down A gente tem que fazer um disco de freio e uma pastilha Volta Pode deixar rolar Pode deixar rolar Pode ser Claudio Claudio, não tá trocando de marcha, velho Nossa, tá brincando Não entrou segunda Bom, aí deve ser só alguma regulagem, alguma coisa que deve tá fora aí Agora não entrou de novo? Já quer esfriar essa volta? Quer passar aqui por dentro? Não, agora entrou Cata, sai de frente pro cacete Eu vou te ensinar aqui ver se eu faço alguma coisa de calvar Vai te dar um pouquinho de referência Ok Tem uns dois décimos em cada trecho aí, tá? Dois décimos Vamos lá 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 Eu vou deitar o parado na grama aqui e não consigo sair, mas nós temos que mexer, não sei o que mexer nesse carro, sinceramente de chão, não tá bom cara, você piorou a traseira e a frente não adiantou nada, tá super difícil de guiar, fazia tempo que eu não sentia um carro tão instável. Tô rio, tô rio não, eu só vi cê abri, cê não falou nada. Copiu agora? Tá ruim velho. Check rádio. Agora sim, falou que nem hobby, agora sim. Dois minutos e meio para abrir o box. Agora, agora você. Vamos lá pra frente, o que cê quer fazer? Calma, já tem gente indo, né? Bora, bora. Vamo lá. Não. Vamos lá, aquece bem os pneus, é isso aí, vamos lembrar das varras, das voltas rápidas, ok? Ok. 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 Mais um pouquinho tudo, mais um pouquinho tudo, ok? 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 Mais um pouquinho... 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 Mais um pouquinho...